Olha a minha máquina lavando roupa. Lava pesado, olha lá. Olha aqui. Tenta dormir, olha aí esse som, gente. Tenta dormir esse som aí, coloca aí. Tenta dormir. Bom dia. Aliás, bom sono, boa noite. Foca nesse som, pra você não ficar com zoeira no seu ouvido. Diz que é bom focar no som, né? Com o ventilador, pode ser da máquina, né? Olha, ouça. Tchau. 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 Obrigado.